O presidente Sérgio Santos Rodrigues repetiu que, durante sua gestão, as dívidas do Cruzeiro não resultarão em perda de pontos ou queda à Série C do Campeonato Brasileiro. Segundo o mandatário Celeste, a diretoria mantém negociações com o Awada dos Emirados Árabes para solucionar o débito de 850 mil euros, quase 5,5 milhões de reais, referente ao não pagamento do empréstimo do volante Denilson. O processo que tramita na FIFA, sobre o caso, tem como uma das possíveis sanções o rebaixamento na competição nacional. Sérgio Santos Rodrigues disse que o problema não é de curtíssimo prazo e cogitou, inclusive, liberar jogadores do atual elenco, Awada, como forma de abater a dívida. Segundo o presidente, os árabes já demonstraram interesse em contratar atletas do Cruzeiro, mas não citou nomes. Legenda Adriana Zanotto